Em levantamento feito pelo Instituto Futura e Inteligência, contratado pelo Banco Modal, mostra pela primeira vez o presidente Bolsonaro na frente na disputa presidencial. Segundo o levantamento, o Bolsonaro teria 40,1% das intenções de voto contra 36,9% de Lula no primeiro turno. Ainda segundo a pesquisa, Ciro Gomes aparece em terceiro lugar com 10,1% e a senadora do Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, com 2,2%. Os demais candidatos aparecem com menos de 0,5% das intenções de voto, de acordo com o Instituto. O levantamento está registrado junto ao TSE pelo número BR 07568-2022. Por sua vez, no agregador de pesquisa do jornal Estadão, de São Paulo, leva em consideração a média das pesquisas presidenciais desde março do ano passado. O ex-presidente Lula aparece na primeira colocação com 44, seguido de Bolsonaro com 33 e Ciro na terceira posição com 7%. O agregador de pesquisa ainda mostra que Lula se mantém nos 44 desde março, com pico de 46, enquanto Bolsonaro saltou de 26% para 33% dos votos. E Ciro Gomes também se manteve com 7% das intenções de voto. Primeira pesquisa, então, colocando o atual presidente aí na dianteira das eleições de 2022, Emerson Celestino. Tiveram outras pesquisas também, Vitor, mas, assim, eu vou manter minha coerência, não acredito em pesquisa, né? E eu acredito no Datapovo e ontem a festa que foi em Foz do Iguaçu, Curitiba, mostra o que está acontecendo, né? Uma festa cívica a cada passagem que o presidente vai naquela cidade. Então, assim, é isso que mostra a pujância desse governo que tem índices maravilhosos nas taxas de desemprego, principalmente. O povo com comida, com empregado, é um povo feliz. Então, eu acho que é isso que está levando o Datapovo na frente, na dianteira. Vai lá, Aguinaldo. E eu acho que pesquisa vai ser no dia 2. Celestino, você deve estar em outro país, mas eu concordo... Mas acompanhar os índices. Ah, não, realmente. A positividade... Não, a Europa é fantástica, mas índice é pesquisa. Mas o consórcio... Do mal. Eu vejo o Bolsonaro, até acredito muito no horário eleitoral, né? Que o Bolsonaro deva melhorar esse posicionamento. Está na margem de erro, né? A diferença dele de 40,1% e 36,9% para o Lula. Mas é aquela coisa bem polarizada que realmente aí está e comprovam as pesquisas. E agora eu passo a acreditar um pouco mais nas pesquisas, porque o Bolsonaro está na frente. Vai lá, Kim, Rafael. Olha, eu acompanho nas redes sociais todos os presenciais. E o que a gente percebe sempre é que o Bolsonaro sempre está na frente. No sentido de que há muitas pessoas o seguindo de forma voluntária. E não tem aqueles puxa-saco. Tem, sim. Alguns puxam-saco. Um ou dois. A gente sabe que quer aparecer na câmera, gravando vídeo e foto aí para surfar na onda, já que a onda bolsonarista aí nas eleições acaba angariando muitos políticos, né? Então eu acho que olhando, fazendo essa análise, é muito mais interessante. De vez em quando um grita tchutchuca ou o outro, quem sabe, joga uma pedra ou algum objeto. Mas sempre tem uma multidão de gente, tanto nas motocicletas, quanto aí nesses comícios que ele está fazendo. E nos outros candidatos eu não vejo isso, sabe? Eu não vejo essa aglomeração de gente. Então eu acho que pesquisa, né? Ainda é muito cedo ainda para dizer que, por mais que ele esteja na frente, é uma bolha, infelizmente. E acaba sendo aí, tirando um pouco o foco, realmente, que é a campanha, que é o Pelo Chão e conversa com o povo. Vai lá, Francisco. Desde o ano passado a gente tem visto aí uma sucessão de pesquisas visivelmente viciadas. Então agora tirar a média dessas pesquisas e apresentar como uma verdade, não significa absolutamente nada. É que agora a gente ouve também as pesquisas diferentes. As pesquisas que dão um resultado mais equilibrado. E você pode julgar isso, ou pelo menos antever um resultado de eleição, através das aparições dos candidatos. Tem um candidato que só aparece em ambientes fechados. É o candidato popular. E o outro candidato que anda realmente no meio do povo, em ambientes abertos. Tem muita gente andando atrás dele. Não estão ganhando pão com mortadela, não estão ganhando garrafãozinha de nada. Então, me parece que agora as pesquisas estão aí mais ou menos equilibradas e os candidatos também mais ou menos equilibrados. E com aquela suposição que a gente tinha de que na reta final de campanha o presidente iria subir. Por quê? Porque ele está apresentando o resultado do trabalho. Vai lá, Neto. O Vitor, eu dei risada aqui nos bastidores. Mas quem conhece a política, quem está no meio da política, principalmente aqui em Maringá, em região, vai lembrar dessa pessoa que eu vou dizer. Saudade das pesquisas do saudoso Apucarana, Agnaldo Vieira. Pesquisa do Apucarana. Inclusive, interessante. O pessoal falava das pesquisas do Apucarana. Inclusive, fiquei super feliz uma vez aparecendo na pesquisa do Apucarana. Mas ele acertou o resultado da eleição aqui em Maringá, né? Então, algo muito interessante. Que Deus o tenha em bom lugar. Mas falando sobre a questão do presidente, o Vitor, eu estranho algumas questões, né? A gente vê, assim, que as pessoas apresentam o resultado das pesquisas como se fosse o resultado das eleições. E a gente sabe que, normalmente, né, tirando esse episódio específico do Apucarana, eu não vi nenhuma outra pesquisa, assim, com exatidão apresentar o resultado das eleições. Pode mostrar, pode ser um termômetro para sentir o discurso dos candidatos, como os candidatos estão se apresentando, como as coisas estão seguindo. Agora, pesquisa com todo respeito, aqueles que têm isso como uma convicção, uma regra, eu acredito que não seja exatamente o resultado das eleições e das urnas. Eu digo por mim. Alguém aqui nessa bancada já foi questionado em uma pesquisa de eleição? Não, mas olha que interessante. Numa bancada onde nós temos três, seis, sete pessoas, só você lanza. Então, isso é interessante, né? Isso chama atenção e eu acho que o eleitor, de forma geral, também não é questionado sobre a intenção de voto dele. Professor Itamar... Eu já trabalhei algumas dezenas de... Ô, francês, a gente está com o tempo exíguo. Eu vou passar para o professor Itamar para todo mundo ter tempo de falar. Vai lá, professor Itamar. Ô, Vitor, essa história da... Média ponderada das pesquisas, né? Eles fazem um apanhado, inclusive algo já pensado, né? Então, começa lá de março de 2021 até agora. Acho assim, isso é uma malandragem sofisticada, né? Com ar de ciência. Mas só para debochar um pouquinho desse negócio, tem um jargão que se usa, sobretudo na área de exata, nos leis universitários, em especial os matemáticos que zombam dos estatísticos, né? Que o estatístico é aquele cara que morre afogado num lago de 20 centímetros de profundidade, em média. Porque onde ele caiu era 10 metros, mas de média o lago tinha 20 centímetros de profundidade, né? Então, assim, é a perspectiva de sustentar uma narrativa. Já que os números estão muito, digamos, discordantes daquilo que eles gostariam, Então, vamos jogar a média aí para resolver o problema e acalentar os petistas. Alanza, para concluir. Olha, Vitor, eu confesso para você, mesmo tendo participado uma vez de pesquisa, lá em 2016 ainda, eu confesso que eu fico suspeito com o resultado das pesquisas, principalmente porque muitas delas até aqui em Maringá já teve casos, inclusive, que não apresentaram o verdadeiro fato. Porém, vejo que a pesquisa pode sim acabar retratando, como retratou em 2018, no segundo turno, na eleição de Jair Bolsonaro, pode sim acabar retratando um fato real, porém, é uma ou duas até a cada 50, 60 pesquisas divulgadas. Então, pesquisa, ao meu ver, não é parâmetro. Parâmetro é campanha de rua, é horário eleitoral e eu voto na urna, principalmente.